A Designers Interiores, Rosana Andrade, fez aqui na Mostra Conceito Seer Decora Vitória Minas um espaço bem bacana para um casal que na verdade é muito especial. Que casal é esse, Rosana? É o Living dos Reis. Reis, no caso, muita gente não sabe. Reis é Seer, ao contrário, porque o dono da fábrica, o sobrenome dele é Reis. Então ele usou a empresa dele, Seer, que seria Reis, ao contrário. Então pensei assim, um casal que chega em casa quer um conforto, quer um descanso, quer um ambiente bem prazeroso. E também para os casais que vão vir aqui na loja, porque eles têm uma outra visualização totalmente diferente da nossa. Tanto que eu não usei o pé direito da loja, usei o pé direito um pouco acima do padrão que a gente está acostumado em casa, né? Para ele chegar aqui, ele conseguir visualizar aquilo ali na casa dele, entendeu? Porque às vezes o cliente, ele chega em certos lugares e ele não consegue visualizar aquilo ali na casa dele. E aqui o meu espaço, ele é bem mais ou menos o estilo casa mesmo, né? A sala de jantar em L, mais ou menos isso aí. Agora vamos falar um pouquinho dos móveis que você utilizou aqui? Porque tem um painel, gente, na sala de TV que ele é lindo. E você usou uma excessa de pedra, um revestimento atrás dele pra dar esse destaque? Foi, é porque ele é, no caso, off-white, mas temos ele também na laca branca, que é muito bonito. E ele tem um, já vem com a iluminação, que é super legal isso aí, porque às vezes o cliente não quer mexer com uma cenaria, né? Então ele já vem com essa iluminação, por isso que eu botei o revestimento, que é o bronze Armani, né? Pra destacar o painel com a iluminação. O cliente, de repente, ele vê aquilo ali e ele vê que ele pode usar na casa dele aquele painel mais fácil, colocando o revestimento, até mesmo o papel de parede, né? Que fica mais fácil, não é nenhuma obra, de repente, né? Esse sofá, ele é um sofá retrátil, né? Ele tem várias opções no encosto dele pra você assistir uma televisão bem confortável, tanto pescoço, coluna, você fica ali super confortável. Então é um ambiente pensado pro cliente que vai entrar aqui e ver ali dentro da casa dele daquela forma. Aí aquela poltrona ali rosa, que foi o destaque, né? Que é o rosa que nós estamos aí no destaque, com aquela manta, que a manta é uma delícia, ela te chama pra sentar ali, pra você sentar, dar aquela relaxada quando chega em casa, né? Olha só que bacana. E a mesa quadrada, bem tradicional também, né? Com as cadeiras bem confortáveis. A gente tem que lembrar também que a Cia se importa muito com a questão da ergonomia, que é você sentar, ter uma postura bacana e o móvel te abraçar. É, com certeza. Essas poltronas são super... Você sentar nela, elas te abraçam, entendeu? Você se sente, assim, bem nelas. A coluna, ela fica toda certinha. E aqui você fez o complemento também da marcenaria e o espelho, que não podia faltar, né, Rosana? O espelho não falta nunca nos meus ambientes, né? Espelho e iluminação, adoro. Porque eu fiz aquele outro também espelho, mas eu coloquei aquele painel ali, com todo cortado a laser, pra dar uma quebrada no espelho de um do outro ambiente, entendeu? E com aquela iluminação, porque aquilo ali à noite fica super gostoso você sentar pra ver uma televisão, pra dar uma relaxada quando chega em casa.